Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tô iniciando pra mais um videozão, quarto, tô naquele naipe hein rapaziada, videozão de quarta-feira pra vocês, toma, ave maria, aí rapaziada, na etagem 310 hein, sai da frente que o trem vem vindo, ó. Vai segurando rapaziada, só melodia hein, aí familhão, a etagem 310, quem lembra dessa 310 aqui, essa aqui, já dei uma triscada e eu vi os homens, ave maria, essa 310 era minha pra quem não tá ligado, eu já tive uma BMW dessa, certo, vendi pro meu camarada e hoje eu tô com ela aqui de volta, mas eu não comprei rapaziada, só peguei pra fazer um peão, e mano é isso rapaziada, E hoje família, o bagulho é o seguinte, nós montamos a bicicleta com o motor de fan 125, vamos testar, vamos dar uma voltinha com ela, vamos ver se ela tá boa, demorou, e mano, eu vou precisar da ajuda de vocês num negócio depois aí, tá ligado, então não pula nenhuma parte do vídeo, e eu quero que vocês assistam até o final, tá ligado, e mano, não pula nenhuma parte que eu vou precisar da ajuda de vocês, por isso que eu já tô falando isso, não pula nenhuma parte, beleza? Então é isso rapaziada, vai deixando seu like, se inscreve no canal, fortalece nós, deixa seu comentário que é muito importante, demorou? É, e é isso rapaziada, vambora, tamo aqui com o 310, daquele jeitão, ô que milagre eu parei no semáforo, né, que estranho, olha lá, o estranho lá, então rapaziada, e hoje nós vamos testar a motinha, a bike com o motor de moto, vamos dar um rolê na quebrada, vamos dar um rasantezinho, vamos ver se ela tá boa, e é isso, se vocês aprovarem, é macha, é, tô pretendendo até fazer umas entregas já com a bicicleta, Já tô até planejando, tá ligado rapaziada, já tô, tipo, deixando tudo planejado as coisas, pra depois só chegar e fazer, demorou? Então é isso, ó, lembrando que 7 horas da noite tem vídeo novamente aqui no canal, e eu tô rapaziada, queria falar pra vocês, pra quem não conhece, ou pra quem não sabe ainda, eu tenho um perfil lá no Kawaii, então se você puder tá fortalecendo lá, mano, tá na descrição, eu sempre deixo na descrição, meu ID ou meu código, beleza? Então pra quem quiser colocar lá o código, lá já vou mandar aquele salvão, manda aquela print, tá ligado, no Instagram, que eu mando um salvão pra você, demorou? Eu tenho um perfil lá no Kawaii, lá tem conteúdo diferenciado, coisa que não tem aqui no canal, e é isso, ó, Isso aí é louco, 310 é chave demais, né rapaziada? Mano, tá dando até vontade de comprar outra, mas eu acho que não vou comprar agora não, e outra rapaziada, a minha XRE Adventure vai embora, Demorou? Vou vender pro meu primo, ele vai encostar lá em casa, ainda hoje, e eu vou vender a mochinha pra ele, beleza? Mano, nós tá fazendo um dinheirinho da hora, rapaziada, que vai vir novidades aí pra vocês, então é macho, mano. Vambora, bicicleta motorizada tá aqui, ó, na oficina, tá guardado no nosso galpão aqui da oficina, e é isso. Ah, agora o que que eu vou fazer, mano? Vou guardar 310, vou sacar da bike motorizada com motor de fan, e nós vai trilhar na quebrada, certo? Já volto aí com vocês, rapaziada, tamo junto. Rapaziada, se liga só como é que ficou a bicicleta motorizada, moleques. Vai segurando, rapaziada, tirei o dia ontem pra mexer exclusivamente nela, entendeu? Se liga só, colocamos o motor da FAN 125, tá funcionando tudo, eu vi uma galera falando pra me deixar o freio na mão, rapaziada, mas não ia ficar bom não, entendeu? Ia ficar, tipo, muita força pra pouco freio. Daí eu coloquei ali um freio a disco ali, que também não é lá aquelas coisas, mas é melhor do que uns freios V-brake com pastilha, né? Mas é isso, rapaziada, se liga só. Mano, tem muita gambiarra aqui, rapaziada, então vocês verem um negócio estranho aqui, um estranho ali, não suspeita não, porque tá tudo improvisado, tá tudo na gambiarra, demorou? E, mano, é isso, eu gostei, e agora a ajuda de vocês, rapaziada, é pra escolher uma cor pra ela, entendeu? Comenta aí abaixo que cor vocês gostariam de ver essa bicicleta pintada, tipo, amarelo, vermelho, azul, branca, roxa, entendeu? Comenta bastante, rapaziada, comenta uma cor aí que você gostaria muito de ver essa bicicleta pintada, e qualquer coisa eu faço até uma votação na comunidade, entendeu? Aí a cor mais votada a gente coloca nela, mas, rapaziada, o bagulho ficou diferenciado, hein? Motorzinho de fan 125, tive que fazer um trampo aqui no quadro, ó, eu cortei uma parte do quadro, ele reforcei e coloquei o suporte do motor, né? Tipo, aquele peito ali do motor. E é isso, mano, agora ficou muito chave pra andar, tá da hora pra andar, e é isso, rapaziada, o que a gente vai fazer agora? Vou ajeitar a GoPro no capacete, vou colocar um pouco mais pra baixo, deixar naquele esquema que vocês gostam, e a gente vai dar um rolezão no bairro, demorou? Então vambora, partiu. Aí, rapaziada, vambora, já tá tudo no esquema aqui, vamos dar aquela voltinha no bairro, vamos dar uns grauzinhos, e é isso, mano. Se liga no barulhinho da moto, hein? Coloquei o CDzão logo de corte, rapaziada, ó. Ó, o bagulho tá chave agora, hein, rapaziada. Aí, não é por nada lá, mas nós mandamos mandando nesse projeto, hein, ó. O freio, mano, o freio tá muito bom, rapaziada. Eu tô achando muito estranho, tá ligado? Por ela ser muito magrelinha e ser muito forte, mano, ó. Vai segurando, rapaziada, é cada projeto que a gente monta, né, mano. Aí, sem maldade mesmo, que ela ficou muito da hora desse jeito. Mas também eu aceito vocês pedirem pra me colocar alguma coisa nela, tá ligado? Tipo, ah, sei lá, põe um retrovisor, põe uma frente, põe uma churrasqueira, entendeu? Só, mano, e se eu ver que vai ficar da hora, eu deixo, tá ligado? Mas do jeito que ela tá aqui, ó, ela já tá totalmente diferenciada, e tá muito louca, mano. Ó, toma. Nossa, rapaziada, que estranho. Aí, não dá vontade de se fazer disso aqui, não, rapaziada. De verdade mesmo, deu maior trabalho pra montar, mas valeu a pena, tá ligado? Se eu fosse vender essa caminhada aqui, ia pedir quase um preço de uma moto, mano. Não, vamos pegar voltando aqui. Vamos aqui na construção dar uns grauzinhos. Se eu fosse vender isso aqui, ia pedir quase no preço de uma moto, entendeu, rapaziada? Porque pelo trabalho que deu pra montar isso aqui, vocês não fazem ideia. Ó, CDzão de corte. Vamos ali na faculdade ali, rapaziada. Deve ficar por aqui, mas não vou ficar aqui não. Vamos lá na faculdade. Tem um estacionamento lá, lá é mais de boa. E, mano, tô muito feliz, entendeu? Porque eu coloquei o projeto lá na oficina, comecei a fuçar, fuçar e ficava bravo. Falava, mano, não vai dar certo esse negócio aqui. Mexe, mexe, mexe. Não tá dando bom. Aí teve uma hora lá que eu parei, pensei, respirei um pouco e montei. Aí agora o bagulho tá aí, ó. Firme e forte, moleque. Toma. Eu tenho que ficar esperto só com a gasolina, entendeu, rapaziada? Porque o tanquezinho é de um litro e meio. Então, pra ir embora essa gasolina rapidão, mano. Aí tem que ficar esperto, tem que ficar olhando. Mas tá suave. Antes de sair de lá da oficina, eu lembro que eu deixei cheio. Daqui ali não dá nem, tipo, 2km. Tá ligado? Então, tá suave. Nossa, o bagulho ia achar. Vai, volta. Opa. E as rodinhas, rapaziada. Permaneci as rodas de bicicleta. Não coloquei o cubo de moto. Aqueles trâmites todos, tá ligado? Eu deixei assim mesmo. Assim ficou bem resistente. Ficou boa. Ó. Vai segurando, rapaziada. O bagulho é muito fácil de empinar, mano. Ó, ó. Ó, na maciota, ó. Se deixar, a gente fica o dia inteiro aqui, rapaziada. Ó, fica vendo, hein. Vamos dar mais uma volta, ó. Aí, rapaziada. Aí, ó. Tá vendo? É macho, meus queridos. Pera aí, rapaziada. Deixa eu fazer um esquema aqui e já volto com vocês. Família, então é isso, mano. Vou encerrar o videozão por aqui. Se você gostou, já sabe o que fazer. Lembrando, comenta bastante aí uma cor que você gostaria de ver ela pintada. E é isso, mano. Gostaram do projeto também, rapaziada? Comenta aí se ficou legalzinho. Projeto da Kaysara com motor de 125. Que nem eu falei, ainda tá no processo de montagem. Não tá no processo final. Então é isso, mano. A gente vai colocando uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Vai testando, vai andando. Se ver que fica bom, é macho. Certo? Então, rapaziada. Vou deixar o videozão por aqui. Se você gostou, fortalece nós. Deixando seu like, se inscrevendo no canal. E deixando seu comentário, beleza? Tamo juntão. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho